Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo super diferente, que eu tava muito animada, muito ansiosa pra gravar também. Estou correndo um certo risco de vida gravando esse vídeo, já vou explicar porquê. Hoje eu vim aqui invadir o armário da minha irmã. Minha irmã não tá aqui, então assim, eu vou literalmente invadir, pegar as roupas dela e montar looks pra vocês. Mas é isso, o que importa é o quê? Um vídeo legal no YouTube, não uma briga de irmãs, uma guerra, talvez, dentro de casa. Quis gravar esse vídeo porque assim, a minha irmã tem um estilo bem diferente do meu, tem um estilo parecido em determinados aspectos, mas ela tem uma vibe um pouco mais diferente que a minha. Então hoje eu vim aqui roubar alguns itens dela e com esses itens eu vou montar looks pra vocês. Não vou pegar, por exemplo, um look inteiro dentro do armário, porque os nossos números são diferentes, na verdade assim, a numeração de quase tudo é bem diferente de calça. Por exemplo, eu visto 38 e ela veste 34 e 36. Então assim, calça é um item que talvez, só se fosse um de elástico, coisa assim que dá pra pegar. Por exemplo, sapato também é uma coisa que não dá pra pegar dela porque ela calça 36 e eu calço 39. Um pé de boneca, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui pegar alguns itens do armário da minha irmã, vou montar looks e compartilhar aqui com vocês. Se você já gostou, se você gostou da ideia desse vídeo, deixa seu like aí pra mim, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e bora começar. Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa acumulada também. Minha irmã, ela é vibes acumuladora, tem mil coisas acumuladas dentro do armário, precisando fazer uma arrumação aqui na vibe Marie Kondo. Enfim, gente, tem muita coisa que eu amo, quero roubar muitas coisas, vou aproveitar esse vídeo aqui pra roubar várias coisas que eu amo. Olha, eu amo, ela é da Farm e eu amo a estampa dessa saia, talvez eu pegue. Vamos ver, não sei se cabe em mim, mas tudo bem. Tem muita coisa colorida, tá vendo? Tem muita coisa estampada. Se você abre o meu armário, tem muito mais coisa neutra, olha isso. Mas tem muita sobreposição também, Mayara que me inspirou e começou a me mostrar coisas de sobreposição, tá vendo? Tem tipo blazer, tá bem entulhado o armário dela. Ai, eu amo isso aqui também. Acho que eu vou montar um lookinho com esse colete, eu amo, ele é super bonito. Na época que ela comprou, eu fiquei apaixonada todas as vezes que ela usa também. Eu amo, ele é da Zara, ó, se eu não me engano. É bem antiguinho, mas é um colete lindo. Vou pegar pra montar looks. Olha esse casaco, Mayara, é bem diferente do que eu costumo usar na vida. É um casaco vibes festival. E que é assim, gente, eu acho que eu nunca usaria. Mas enfim, acho que ela usou pra ir pra um festival. Tô pegando esse blazer aqui, então. Vou pegar esse colete e vamos ver pelo menos mais um, né? Pra ter a gente ter três peças pra montar look. Ó, tava achando que tava fácil demais, tava muito a minha cara só. E aí eu resolvi pegar essa blusa aqui, que eu amo, acho linda. Mas é uma blusa que eu não sei se eu sairia, assim, na vida, sabe? Enfim, resolvi testar aqui, trazer aqui pra gente ver juntos. Se rola, se não rola, se eu consigo montar um look com essa blusa. Porque eu acho ela linda, mas eu acho ela muito chamativa. E não faz tanto meu estilo, assim. Eu gosto de acessórios, de oncinha, coisas assim. E não uma peça, assim, tão grande, sabe? Tão vibrante de oncinha. Mas vamos tentar. O look que é a peça desafio. Resolvi pegar logo ele pra gente poder testar as minhas habilidades. De montar looks roubados, looks diferentões de mim. Tem algumas peças ali que são peças que eu amo. Que eu resolvi pegar. Porque assim, como eu que inventei esse vídeo de invadir o armário da minha irmã. Posso pegar peças que eu não usaria e posso pegar peças que eu sempre quis roubar e não roubei. Não é melhor. Então, essa peça aqui é uma peça que eu amo. Que eu acho lindo, lindo, lindo quando ela usa. E eu acho lindo quando eu vejo nas outras pessoas também. Mas é uma peça que eu não sei. Não é uma peça que eu acho que eu teria no meu armário, sabe? Porque eu não acho que faz minha cara. Não faz meu estilo. Não é uma peça que talvez eu me sentisse 100% confortável. Talvez assim. Eu posso me adaptar, posso pensar e repensar. Então, eu acho que isso é legal também da gente pegar e experimentar peças de outras pessoas. Porque a gente pode aprender e ver que tipo, hum, talvez eu usaria. Eu montei um look que eu amei. Mas eu acho que é uma hora assim, mega executiva. Que pode ser um look super executivo no momento que eu quiser ser super executiva. Mas assim, um look que eu usaria no meu dia a dia, sabe? Seria um look assim, super trabalho, CEO, empresarial. Primeiro look, look CEO, executiva. Foi esse o nome que eu dei pro meu look. Então aceita, hein, gente? Mas é um look assim, que se eu olhasse essas pessoas na rua, eu provavelmente acharia lindo. Inclusive, se minha irmã fizer esse look, eu vou achar lindo. Mas eu acho que eu não usaria. Porque eu também quase não uso sapato assim, ó. Eu coloquei com esse sapato de salto aqui, que é uma sandalinha, tá vendo? Ela é bem grande, na verdade. Não é uma sandalinha. Porque eu acho que se eu colocasse, por exemplo, um tênis aqui, eu ia quebrar toda a proposta do meu look CEO. Não ia funcionar. E olha que assim, normalmente eu uso essas calças assim, mais molinhas, com bota também. Eu acho que super funciona. Mas eu não sei, achei que não funcionou e achei que não ia funcionar muito nesse look. E coloquei com uma calça branca. Eu acho que calça branca é um item assim, super versátil. Eu acho que essa, por exemplo, assim, principalmente se essa de tecido mais molinho e essas mais larguinhas, assim, dá pra eu super usar, por exemplo, num look de trabalho. Como eu também posso usar num look pra sair, um look mais divertido. De repente, com cropped, com uma blusa colorida. Enfim, eu acho que super combina. E ela compõe muito bem com muitas coisas. Então, é bem legal ter esse tipo de calça no armário. Vocês estão preparados pro look do hoje? Porque, assim, eu acho que a minha irmã não tá. E eu também não estava esperando que eu fosse amar tanto esse look. E a minha irmã acaba de perder um blazer branco do armário dela, porque eu vou transportar pro meu. Sério, eu amei esse look. Vou mostrar pra vocês, mas, assim... Apaixonada. Tô falando pra vocês que eu tô apaixonada pelo look, mas, assim, também não tinha como eu não estar apaixonada. É porque eu misturei elementos que eu amo. Que é essa blusa de manga alta, que eu amo. Eu acho que deixa qualquer look super incrível, combina com tudo. Enfim, já fiz vídeo aqui, já compartilhei isso com vocês. E mam jeans, que é a calça jeans favorita pra mim, assim, da vida. E um item, que é o item, assim, que fez esse look. Que é o item mais lindo, acho, do meu armário todo, assim. Que é a minha bota de oncinha, gente. Sério. Pausa nesse look, que vai ser um look que, quando a quarentena acabar, assim, voltar pro trabalho. Eu vou querer usar ele todos os dias da minha vida. E a minha irmã perdeu o blazer. Ou, na verdade, eu acho que eu preciso investir num blazer. Próximo vídeo de comprinhas vai ter um blazer branco aqui pra vocês. Também tem uma super dica aqui do blazer. Por exemplo, tem muita gente que me fala que não usa mam jeans porque acha que aumenta o quadril. Por ela ser esse estilo, assim, mais larguinho, por mais que ela seja um pouquinho mais apertada na cintura. Ela tem esse estilo mais larguinho, né? E aí eu acho que realmente dá essa aumentada, assim, no quadril. Mas se você joga, por exemplo, uma terceira peça, você dá aquela alongada no corpo, sabe? Porque ela dá uma disfarçada no quadril. Então, se você quer disfarçar o seu quadril, é uma ótima você investir em peça, em terceira peça. Que é o que eu amo sempre falar aqui pra vocês. Pode ser blazer, pode ser jaqueta, enfim. Dá uma alongada aqui na sua parte da cintura. Look 3 e sério. Amei. Amei. Esse colete é um item que sempre quando eu via, sei lá, minha irmã usando, eu via ela usando de uma forma bem mais arrumada. Por exemplo, com uma bota de um cintura, fica super bonito. Mas já dá um ar mais arrumado. Ou com salto e tal. E aí eu sempre pensava que é um item que dá pra você... Que assim, ah, de repente dá pra transformar em algo mais despojado. Mas ele tem uma cor assim, mais chique. Ele tem um tecido assim, mais chique. Que de repente dá uma pegada mais chique pro look mesmo. E aí eu montei esse look aqui. E eu estou apaixonada. Porque eu acho que é uma mistura do meu estilo. Com um toque super diferente de uma peça que eu nunca... Eu não sei se eu compraria. Por medo de não combinar. De não ter coisas que eu não gostasse. Sempre falo aqui pra vocês que eu tento pensar em coisas na hora que eu vou comprar. Coisas que combinem com coisas que eu tenho dentro do armário. E todas as vezes que eu olhava pra esse item, eu achava que eu não conseguiria combinar fácil ele com as minhas coisas. E aí eu descobri que ele combina com um dos meus itens favoritos. Que é tudo preto com coturno preto. Então eu montei esse look. Estou apaixonada. E vai ser mais um look, mais uma peça que a minha irmã vai precisar, assim, me dar uma leve emprestada. E é isso, gente. Eu estou aqui. Vou devolver os itens pro armário dela por enquanto. Porque eu fiquei bem apaixonada pelos looks. E a ideia era fazer alguns looks, assim, diferentes do que eu achava que conseguia montar. Do que eu sempre via, mas ficava naquela dúvida. Então, assim, faz esse exercício aí na sua casa também. Pega alguma roupa que você acha que você não usaria da sua mãe. Ou da sua irmã. Ou do seu irmão. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Claro, sem evitando guerras e evitando tretas na família. Brigas na família. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí qual é o look que você mais gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até lá.